Nesse vídeo eu vou falar sobre as características físicas menos atraentes, presta atenção nisso, em um homem e mais importante, como você vai corrigir essas características pra se tornar, é claro, um homem mais atraente, né, e desejado pela mulherada. Então fica até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like caso você goste desse vídeo, desse tipo de conteúdo e se é a tua primeira vez aqui no canal também já se inscreve que assim você não vai ficar por fora de nenhum vídeo. E meu querido, a realidade é que exatamente tudo que eu vou falar hoje nesse vídeo pode ser corrigido, melhorado ou remediado. Então há muitas coisas que você pode melhorar que estão completamente sob o seu controle, então se é do seu interesse, né, vamos botar em prática. Primeiro de tudo, unhas compridas e desleixadas. Eu estou começando por aqui por um único motivo, porque as mulheres olham e muito para as mãos dos homens. E sim, também notam as suas unhas. Então se você estiver com a unha longa, mal cuidada, né, meio que uma rejeição imediata, sabe aquela unha cheia de sujeira embaixo que tá preta já? Então uma das soluções mais fáceis de todos os tempos, simples pra você resolver essa situação, tudo que você precisa fazer é cortar a tua unha, um cortador de unha, e limpar ela por baixo. Isso é tudo. E se isso for demais pra pedir, né, sinceramente eu não sei nem o que te dizer. Então gente, tu pode estar achando isso ridículo eu falar, mas tem homens que não se tocam disso e tem mulheres que reclamam e demais. Também tem a questão da má higiene em geral. Coisas que vem imediatamente à minha mente seria o quê? Mal hálito, cabelo oleoso, aquele sebo, né, caspa, barba toda suja, enfim. E assim, tudo isso pra tu mudar é pra tu parecer ser mais limpo e saudável, não parecer ser. Tu acha que a mulher vai dar bola? Vai se atrair pra um cara assim desleixado? Que chega nela com o cabelo todo sujo, com mal hálito, a barba toda feia, com caspa. Isso realmente faz diferença, tá? E eu não tô dizendo pra tu ter os teus dentes perfeitos e brancos e tudo mais. Mas sim pra tu ter uma boa higiene. Assim como você não vai gostar de ter uma mulher assim, né, não vai se interessar pra uma mulher desleixada, que aparenta ter uma má higiene e tudo mais, a mulher também não vai se interessar pra um homem assim. Então são hábitos gerais de higiene que é necessário tu botar mais na tua rotina e se cuidar. Vamos falar de uma coisa bem importante também, linguagem corporal contraída, né? Coisas como tu curvar os ombros, cruzar os braços, mão no bolso. Todas essas coisas que fazem as pessoas perceberem você como menos atraente, né? É um homem que não demonstra confiança. Então a linguagem corporal contraída, ela tem um grande impacto, de uma forma extremamente negativa. Não só pra uma mulher, mas pra qualquer pessoa que estiver ao seu lado. Outra coisa seria tu negligenciar sua saúde e seu condicionamento físico. Se vive um estilo de vida muito sedentário, ou nunca prioriza o condicionamento físico, ou ser ativo e tudo mais, isso não é saudável fisicamente ou mentalmente e também não é atraente. Outro fator, roupas mal ajustadas. Eu sempre digo que ajuste é tudo, gente. Acho que o primeiro passo pra tu garantir que as suas roupas fiquem realmente boas no seu corpo é tu cuidar de si, né? Como eu mencionei ali anteriormente, de tu fazer uma atividade física e tudo mais. E se as roupas, elas forem muito soltas ou muito desapertadas, ou simplesmente não favorecer o seu corpo, a forma do seu corpo, não ficarão tão boas quanto tem o potencial de ficar com o ajuste correto. Então se tu gostou de uma roupa, meu querido, vai lá, leva uma costureira, faz um ajustezinho, deixa a camisa alinhada no ombro, direitinho, a costura. Não fica usando aquela calça toda larga, que fica sobrando embaixo. Ou até mesmo aquela calça toda justinha, que parece o tabaco. Essa questão de a roupa tá ajustada, não precisa ser a mais cara. Um homem com uma calça de jeans bem ajustada, uma camiseta básica branca, limpinha, e um tênizinho básico também, pode deixar qualquer mulher atraída por você. Tu vai passar uma imagem de um homem mais confiante, né? Que sabe se vestir, atraente. E isso faz diferença. Então esse vídeo eu fiz com a intenção de passar algumas dicas e alertar vocês de coisas tão simples do seu dia a dia, que muitas vezes passa batido, você se deixa de lado, vai negligenciando várias coisas, e que realmente vai fazer diferença, não só em questão de mulheres, mas em questão de trabalho, na sua vida pessoal em si, para o seu bem-estar. Se tu quer acompanhar mais dicas, mais conteúdos, de como ser um homem mais atraente, mais confiante, bom de cama, melhorar o seu relacionamento, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, e também o link aqui na descrição desse vídeo, pra você me seguir por lá, e tu pode acompanhar mais dicas, e também, é claro, ter o contato direto comigo, pra tirar suas dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.